A alfaiataria muito além do ambiente social. Pois é, a alfaiataria por muito tempo foi associada a ambientes mais formais, mais sóbrios, mais sisudos, às vezes até mais pesados, naturalmente por conta de sua origem mesmo. A alfaiataria surgiu dos alfaiates, que eram aquelas pessoas, os costureiros, que faziam peças sob medida. Então esse conceito de alfaiataria está muito associado a peças feitas sob medida, usando tecidos mais nobres, cortes específicos, mais geométricos, mais retos, um acabamento impecável. E por isso mesmo, por muito tempo, a alfaiataria era vista quase que exclusivamente em ambientes muito sisudos. Então a gente via nos grandes escritórios, em ambientes de grandes executivos, ou mesmo em ambientes mais formais ou mais sérios, como por exemplo, uma missa, uma colação, ou uma posse, um discurso, uma homenagem, mas, graças a Deus, como a moda tem sido cada vez mais democrática e mais aberta, a gente tem hoje muitas possibilidades de trazer esse contexto da alfaiataria para o nosso dia a dia, de forma leve, de forma elegante, de forma descomplicada, de forma confortável e, acima de tudo, de forma muito linda e estilosa. Então no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês várias formas que a gente tem de deslembrar e trazer isso para o nosso dia a dia, para o nosso contexto, lindamente. Querem ver? Bom, o meu look é um bom ponto de partida para a gente entender até onde a gente pode chegar com essa nova alfaiataria, esse novo momento da alfaiataria, que aliás, o céu é o limite, né? Então aqui eu estou com uma composição de três peças, que é muito a cara da alfaiataria, né? Normalmente a gente vê muito com uma calça ou uma saia, mas aqui a gente tem o colete, o casaco, né? Que é o blazer e aqui eu estou com essa bermuda. Então a gente consegue perceber que aqui a gente já consegue quebrar essa cisudez, né? Essa seriedade da alfaiataria com essa cor, que é uma cor que traz bastante leveza, muito a cara dos dias aí de calor ou dias de meia estação, que são a grande maioria, né? Da nossa temperatura, a gente tem pouco tempo de frio aí. E aqui a gente consegue perceber que esse tecido também favorece muito o uso da alfaiataria no dia a dia. Aqui a gente está falando do liocel, que muito parece com o linho, mas ele tem uma pegada mais ecológica, ele também é uma fibra natural, porém é uma fibra natural que gasta muito menos água para ser produzida e também gasta muito menos tinta para ser tingida. Então é uma alfaiataria eco, o que é muito bem-vinda nos dias de hoje, mas não apenas eco no sentido de atender a sustentabilidade, mas também de trazer um conforto, de trazer também essa beleza que a gente tanto fala. Aqui eu estou usando o quê? Um escarpão, que é um escarpão metalizado, então ele traz uma modernidade, a gente consegue transitar com esse look tanto dia quanto noite, mas vou fazer algumas mudanças e algumas adaptações para vocês verem que a gente consegue levar isso aqui, desmembrar e trazer várias possibilidades em vários contextos e situações diferentes. Já aqui eu fiz uma pequena mudança, troquei o escarpão, o bico fino, o salto alto, pelo mocassim, esse mocassim também tem esse acabamento metalizado que traz uma modernidade, então uma forma de deixar esse look um pouco menos formal, menos sério, menos senhorio, é trazer mesmo aquilo que a gente não está acostumado a ver, ou seja, normalmente a gente quer colocar acessórios um pouco mais refinados ou mais elegantes, uma proposta dessa, mas quebrar e surpreender também é uma ótima estratégia, uma excelente saída. E fica muito lindo, além de super, ultra, mega, power, confortável, como vocês podem ver, né? Muito lindo, com muitas possibilidades e muitas combinações. Já aqui, mantém uma proposta usando duas das peças deste conjunto de três peças, que traz esse ar bem tranquilo, bem descomplicado, bem veranil, que é a cara do nosso contexto na maior parte do tempo, né? A gente está falando aí de um país tropical, então a gente tem calor na maior parte do ano. E aqui a gente tem um look que tem o acabamento da alfaiataria, ou seja, que traz esse refinamento, essa elegância inerente, sem que a gente precise se montar demais, mas aquele frescor, aquela descomplicação, aqui eu coloquei uma papete para trazer um ar mais pesado, e por isso mesmo dá uma quebrada em algum eventual resquício de sildade, de sobriedade da alfaiataria, mas que aqui a gente consegue brincar de uma forma muito leve, de uma forma muito divertida e ao mesmo tempo muito linda, nesse resultado final, que a gente consegue levar para o almoço com as amigas, para bater perna no shopping, para ir a um cinema, para um happy hour, para levar em viagem, vários são os contextos que a gente consegue levar esse look, e a gente traz aí uma versatilidade a peças que, usualmente, a gente usa mais em ambientes mais formais. Então, mais uma proposta aí para ampliar o repertório de vocês. Já que estamos falando muito do retorno dos lenços para essa temporada, vou fazer aqui junto com vocês uma combinação poderosíssima, que a gente consegue estilizar e multiplicar ainda mais essas peças e também o nosso guarda-roupa. Aqui um lenço bem longo, que a gente consegue brincar. Vou descer aqui para a gente deixar o look bem alinhado. Você pode colocar um top, um putinho, tomara que caia, ou algo do tipo. E olha que riqueza! Me imagina, não sabia onde? Riviera Francesa arrasando com esse look, que é muito a cara de um verão europeu. E, naturalmente, que serve de inspiração aí para o nosso contexto, para o nosso dia a dia. Isso, por si só, já é uma produção super possível para a gente levar para diferentes ambientes, diferentes contextos, mas a gente pode ainda melhorar ainda mais esse look. Querem ver? Olha só! Trazendo aqui o contexto da terceira peça do blazer, de uma forma super elegante, mas zero careta. Olha aí, gente, que lindo isso aqui. A gente consegue levar para um almoço de negócios, a gente consegue levar para um coquetel, um coquetel de dia. A noite também, naturalmente, mas é muito leve, né? E funciona perfeitamente bem aí em diferentes contextos. Então, a gente consegue super multiplicar, né? Super otimizar. Essas três peças têm contextos diferentes, de uma forma muito rica e muito inteligente. Olha, aqui eu quis começar o vídeo mostrando como a gente conseguiria usar essa proposta por si só. Eu brincaria com acessórios aqui, talvez um colar com bastante presença, um colar dourado, ou um brincão, ou mesmo um pulseirismo para trazer uma valorização, um cinto demarcando aqui. Enfim, a gente consegue usar tanto as três peças em conjunto, quanto uma peça só, trazendo sempre aquele toque da alfaiataria, para a gente pensar mesmo em elevar o resultado final da nossa produção, mas de formas muito descomplicadas. E aqui eu vou trazer as outras possibilidades para a gente ver junto o resultado disso, como que a gente consegue transitar por diversos contextos, e multiplicar aí as nossas possibilidades de uma forma muito elegante, mas, uma vez, muito inteligente. Olha que lindo esse look, gente. Eu estou apaixonada, um dos meus preferidos até agora, embora eu ganhei gostado de vários, vários aqui. Eu trouxe o refinamento do sapato, para a gente fazer aí, né, amplas possibilidades para essas composições que a gente está testando junto aqui. Mas, poderia ser perfeitamente um escarpão, ou poderia ser um mocassinho, ou até mesmo um tênis, dependendo do acabamento que você quiser dar. Muito legal, né? Amei, gente! E agora, para fechar, uma produção com tênis, como não poderia deixar de ser, sempre um queridinho, realmente uma peça que a maioria das pessoas ama, e que está muito em voga, sendo usado aí com alfaiataria, exatamente para trazer aquele elemento surpresa, para tirar as peças do óbvio. E, com isso, a gente consegue levar em mais e mais contextos, né? A gente pode desmembrar, pode colocar uma camiseta em base, com uma regata aqui por dentro, né? Ou, então, a gente pode usar de diversas formas o blazer, como a luz de bola alto e tudo mais. O céu, mais uma vez, é o limite. E aqui, o composto com o boné, que também é um super queridinho nessa temporada. Juntamente com os lenços, ajudam a gente a deixar o look com uma carinha diferente, com muito pouco esforço. Então, é uma acessória que vale a pena a gente agregar aí nas nossas produções também. E aí, vocês acharam? Gente, eu amei! Não sei nem dizer qual que eu mais gostei. Eu estava em dúvida aí. Eu tinha um preferidinho, mas agora eu acho que eu gostei. Foi de tudo mesmo. Bom, agora eu quero saber de vocês qual foi o seu look preferido. Eu trouxe aqui muitas possibilidades para vários contextos, gostos e estilos diferentes. Me conta aqui qual foi o seu queridinho. E eu tenho aqui a honra e alegria de dizer que nós temos um cupom de desconto. Vocês viram que as três peças são da L, essa marca tão queridinha, que agora faz parte do nosso contexto aqui no canal, trazendo muito conteúdo com muita utilidade e muita inspiração para vocês. Então, se vocês usarem Ana Letícia 15, vocês têm 15% de desconto no site ou no aplicativo. Não dá para perder. Essas peças e outras, vou deixar no link aqui abaixo, na descrição desse vídeo, para vocês. Então, é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deem um joinha, se inscrevam no canal e encontro com vocês no próximo vídeo. Até lá!